Essa luta é assim, é por cima, tipo, na trocação e no chute. Muitas pessoas falam assim, ah, mas o Isla mostrou que tinha uma trocação melhor que o Charles na primeira luta. Mano, na primeira luta o Charles só fez bosta. Vamos ser sinceros, a primeira luta, se eu fosse o Charles eu esqueceria também. Tudo que tentou deu errado, fez merda pra caralho. E assim, ah, lembrei, o Charles não pode fazer os mesmos vacilos que ele fez com o Dariush, de cair por chão, deixar o cara cair por cima dele. Se ele fizer isso aí, fudeu. Então, mano, prestar atenção nas quedas. Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Comentei GM. Eu sou o Lincoln GM e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a chave do Charles do Bronx ganhar do Isla Makachev. Antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal. Cara, só pra deixar claro, eu não sou nenhum especialista, eu sou um torcedor de UFC como você, tá ligado? Eu amo artes marciais, amo MMA e é isso. Se você é um especialista, deixa seu ponto de vista aqui. Eu acho que a chave do Charles do Bronx ganhar do Isla Makachev é na luta em pé. Não sei se vocês sabem, mas o Isla Makachev já perdeu pra um lutador brasileiro e ele perdeu com um chutão na cabeça. Tomou-lhe uma bomba que ele deve doer até hoje. E não sei se vocês assistiram, provavelmente vocês assistiram a luta do Charles do Bronx com o Benio Dariush. O Charles estava dando uma sequência, tipo, fintando com a perna e dando umas pancadas muito fortes, sabe? Uns chutes muito fortes, mano. Que foi, eu acho que, o que desestabilizou o Benio Dariush foi isso. Então, assim, a chave do Charles do Bronx ganha do Isla Makachev, eu acho que ele passa por aí. A mão de marreta. Ele deu umas pancadinhas secas no Benio Dariush. E, assim, chutão, mano. Ele tem que usar bastante aqueles chutes no alto. Eu acho que se ele for pro chão, os caras do Sambu é aqueles caras que não vai bater. Tanto que tem até aquela luta do Diego Lopes, que se, eu acho que Diego Lopes versus o Russo, que se fosse qualquer outro lutador, eu acho que tinha batido. E o Russo não bate, mano. Eu acho que eles quebram o braço, mas não bate. E os caras também, eles falam muito de Jiu-Jitsu, mas os caras treinam Jiu-Jitsu pra caralho também. Tanto que muitas técnicas de Jiu-Jitsu é usado no Sambu, né? Então, cara, assim, eu acho que não é bom pro Charles ir pro chão nessa luta. O Charles falando assim que não mudaria nada, que não mudaria, eu tenho certeza que o Charles vai vir diferente, tá? O Isla tá com, na meu ver, tá começando a mostrar um pouquinho de medo. Porque, assim, cara, ele já chamou o Kabebe de volta, tá falando um monte de besteira, tá se achando muito, tá se achando demais. E, cara, ele já perdeu uma coisa que eu acho que muitas pessoas estão confundindo. Assim, galera, o Isla, o Isla não é o Kabebe, tá? Muitas pessoas acham que tem a percepção de que todos os caras do, todos os lutadores russos é igual o Kabebe. Não é. Eles são bons? São. Mas não é todo mundo que é o Kabebe, caralho. É assim, pra mim, o Volcanovs que deu um atraso do cacete no Isla. Tá? E o Volcanovs é baixo. Vale lembrar que o Charles tem a mão de marreta também. O Charles já nocauteou o Michael Chandler. Deve uma pedrada na cabeça do Justin Gates, que deve doer até hoje. Então, cara, eu acho que, assim, e outra coisa também. O Isla, aquela luta foi a luta da vida do cara. O cara tendo a vida inteira pra aquela luta. Então, assim, ele já ganhou o cinturão. Então, eu não creio que ele vai fazer a luta da vida. O Charles tem chances de perder? Tem. Mas eu não creio que seja a mesma luta. E eu acho que a chave do Charles e do Bronx ganhar a luta dele, essa luta, é assim, é por cima. Tipo, na trocação e no chute. Muitas pessoas falam assim, ah, mas o Isla mostrou que tinha uma trocação melhor que o Charles na primeira luta. Mano, na primeira luta o Charles só fez bosta. Vamos ser sinceros. A primeira luta, se eu fosse o Charles, eu esqueceria também. Tudo que tentou deu errado, fez merda pra caralho. E assim, ah, lembrei, o Charles não pode fazer os mesmos vacilos que ele fez com o Dariush. De cair por chão, deixar o cara cair por cima dele. Se ele fizer isso, aí fudeu. Então, mano, prestar atenção nas quedas. Fora isso, cara, o Charles do Bronx tem tudo pra ganhar. É, eu acho que a pressão agora toda tá no Isla. E é aquilo, né, mano? O Charles não vai lutar da mesma forma que ele lutou. Eu não acho que o Isla é isso tudo que ele tá falando. Já tá desafiando o Leon Werders, o Kobe Koviton, que ele é... Mano, eu não acho, de verdade. O Khabib poderia até ser, mas o Isla, mano. E outra, o Khabib também fez 12 lutas no UFC. Cedo ou tarde, os caras iam mapear o jogo dele. Pra mim, mano, o Volkanowski mostrou que o caminho pra ganhar do Isla é na trocação em pé. Em pé é o caminho da vitória, tá ligado? Acho que a vitória do Charles passa por aí. Eu não vejo o Charles cair no... Tipo, ir finalizando o Isla. Não, não vejo. Tipo, acho que é muito difícil isso. Ele ir lá e finalizar, assim. Que aquele rato, cara de bunda sem lavar, é monstro. Também no chão. E ele também é lutador de jiu-jitsu. Então, assim, eu acho muito difícil. Mas, eu acho que uma pedradinha, mão de marreta, fazendo igual o Darius, que caiu no chão e sentar e a porrada, eu acho que a vitória do Charles passa por aí. Comenta aqui, você tem essa mesma percepção que eu tenho? Sim ou não? Claro que a luta do Charles vai deixar a gente com o coração doendo. Mas é aquela luta, mano, emocionante. Só espero que ele, dessa vez, não caia no chão, sabe? Ajuste o seu jogo. E, Charles, o Brasil tá com você, mano. Vamos pra cima. Você é um campeão muito mais legal que o Isla. O Isla é um cara chato da porra. Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí, GM. Eu sou o Lincoln GM. E junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano, fazer um monte de conteúdo da hora. Aqui você vai encontrar de tudo. Então, cara, já se inscreva no canal. Deixe seu likeão. E o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo. Tchau.